Tudo o que você precisa saber sobre cera de coco? Olá, eu sou a Sinara do Método Especialista das Velas e nesse vídeo a gente vai falar sobre a famosa cera de coco. A cera de coco é uma das ceras mais utilizadas hoje em dia no Brasil para a produção de velas feitas em recipientes. Velas feitas em recipientes de vidro, de metal, de container, porque ela é uma cera com baixíssimo ponto de fusão, o que significa que ela derrete muito fácil e libera o aroma mais rápido no ambiente. Por isso a gente precisa colocar ela dentro de um recipiente. A gente não consegue desmoldar ela, ou seja, fazer uma vela dentro de um molde e desmoldar, porque ela é uma cera muito mole e ela vai ali se deformar. Por esse motivo a gente utiliza ela sempre para recipientes. As principais marcas do mercado são blends, ou seja, não são cera de coco pura, tá? Então uma delas é a cera de coco aí da Solven, que é uma mistura de coco palma e arroz. É uma cera mais branquinha, ela possui um ótimo acabamento, ela tem menos incidência de bolhas de ar no vidro, tá? E ela tem também ali, ela derrete um pouquinho mais fácil, tá? Então na minha experiência eu vejo que é preciso um pavio menor para que essa cera derreta, tá? Então a cera de coco da Solven, então ela é uma cera um pouquinho mais cara aí no mercado, que tem uma ótima qualidade e o grande diferencial dela é o bom acabamento que ela dá para as velas de vidro transparente. Não fica quase nada de bolhas, de marcas, né, dessa cera, tá? Outra marca muito famosa do mercado é a Ponto Química, tá? Então geralmente vem em tablete, essa que eu comprei acabou vindo em um potinho. Ela é um pouquinho mais amarelada que a cera da Solven, ó. E ela também é um blend de cera de coco palma e arroz. Sempre que vocês forem comprar, busquem pelos blends. Às vezes vende-se aí a cera de coco pura, tá? Mas ela não tem um resultado tão legal na vela. Uma coisa que eu acho bem legal de compartilhar com vocês é que a cera de coco é um subproduto de um processo. Então, ou seja, era algo que ia ser descartado, ia ser queimado em caldeira, gerando poluição. Ao invés disso, alguém teve uma ótima ideia de criar um processo para destilar, para separar a parte nobre desse resíduo, transformando ele na cera de coco, misturando palma e arroz, para criar aí o blend perfeito das velas. Então, uma curiosidade, né? Hoje em dia, 40% do resíduo que sobra desse processo químico vira biodiesel e os outros 60% vira a nossa querida cera de coco T02, que a gente utiliza para fazer as nossas velas. Olha só que legal! Por isso que eu gosto tanto das ceras vegetais. A cera de coco, ela tem uma excelente captação de fragrância, por isso também é uma das mais utilizadas nas velas aromáticas. Então, toda a composição química ali dela, a fragrância dela é super bem e aromatiza melhor o ambiente. Então, aí uma grande diferença, se você quer fazer uma vela aromática que perfuma muito, é utilizar aí uma cera, um blend de cera de coco. Aqui no Brasil, a gente tem essas ceras maravilhosas, que ajudam bastante a gente aí na produção de uma vela de qualidade. Algumas informações. O tempo de cura é mínimo, né? É em torno de 17 dias e o tempo de cura máximo dessa cera é 14 dias. Essas são informações dos fornecedores. O ponto de fusão ali é em torno de 45 a 55 graus, né? O ponto de fusão é o ponto de derretimento da cera. A quantidade de essência que a gente costuma utilizar é entre 8% a 12%, tá? Então, as ceras, elas têm uma quantidade máxima de essência que ela consegue absorver ali dentro da estrutura dela e não adianta você colocar muito a mais que isso, que vai causar problemas na sua vela. Pra quem quer produzir, né? Uma vela vegana, uma vela com cera 100% vegetal, essas são ótimas opções, né? Então, se você pesquisar mais sobre as empresas, vai entender melhor sobre o consumo consciente, todas as certificações que os fornecedores têm. Se você quer aprender mais sobre o mundo das velas, tá perdida e não quer gastar dinheiro com matéria-prima, que não dá certo. Já dá uma olhadinha na descrição desse vídeo e conhece o meu curso Método Especialista das Velas. Todo um passo a passo completo e suporte pra você entrar no mundo das velas aromáticas. Não esquece de curtir esse vídeo e já se inscrever no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui. Um abraço!